Vim aqui com essa querida ministra a falar a respeito do bien da primeira infância e foi sancionado pelo Presidente da República o ano passado, no dia 19 de dezembro. E eu tenho muita honra de estar, assim, auxiliando a gente poder realmente conscientizar as pessoas da importância das nossas crianças. Hoje eu estou como coordenadora da Comissão Externa da Primeira Infância, das Políticas da Primeira Infância. Essa comissão está inteiramente à disposição da senhora para que a gente possa debater e trazer esse protagonismo que a criança merece. Vamos colocar a criança na pauta, gente. Com certeza. No Executivo, no Legislativo, no Judiciário, na sociedade. Conta com esse Ministério. Olha, Decídio Federal, obrigada por ter mandado essa mulher para o Congresso Nacional. Ela é a grata revelação do Congresso Nacional. Tô tanto orgulho de você, viu? Meu Deus, não tá bem. Obrigada.